A preocupação dos representantes dos trabalhadores é com o trecho da proposta que permite a terceirização da atividade fim. Eles temem que ocorra a precarização das relações de trabalho. Nós queremos a regulamentação, mas nós não queremos a generalização. Então a nossa posição é que tenhamos, e vamos ter marcado dia 30, uma reunião das centrais sindicais com o senador Paim para construirmos um caminho no sentido de ter um debate mais ampliado e que não seja assodado. O relator do projeto, senador Paulo Paim, disse que vai garantir o direito dos terceirizados. Essa também é a posição do presidente René Calheira. Regulamentar os 13 milhões de terceirizados hoje, sim, terceirizar tudo, não. Mediante isso, conversamos também com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E também chegamos ao entendimento com ele que o projeto que está lá, que trata também desse tema, não será votado. Para que o nosso relatório seja apreciado no Senado e seja a linha de regulamentação dos terceirizados no Brasil. Com certeza o meu projeto vai garantir que não vai ser terceirizado a atividade fim.